Agora, começar o ano também com aquelas diquinhas e com receitas que você faz em casa de uma forma muito rápida, fácil e que vão revigorar. A gente tá precisando disso, né? Com a gente mais uma vez, ela que é fitoterapeuta, Fábio Félix. Bem-vinda, minha amiga. Tudo de bom pra você neste ano? Pra nós. Que seja, assim, nesse seu universo lindo e que isso contagie a todos. Porque poucas pessoas, ou por falta de oportunidade, ou porque trabalham com outras coisas, estão, assim, muito afastadas disso que você vive todos os dias, que são essas experiências e essa sabedoria da medicina oriental e do poder desses elementos que a gente vai falar hoje. Com certeza. Tá faltando mais isso no mundo, não tá? Eu acho, acho que tá faltando voltar ao simples. É. Né? Eu acho que é... Voltar à receita da vovó. Exatamente, é falar isso. É, é, voltar àquela coisa da época da avó, é, das receitas mais caseiras, sabe? Aqueles ensinamentos que a avó falava assim, não sai com o pé no chão frio. Porque tem uma coisa, na oriental tem, é um porquê isso, né? Tem, porque você pega a friagem do chão e você pode atrapalhar a energia dos seus rins, por exemplo. Ah, é tão legal essas coisas. Então, você sabe tudo isso. Não, e o ventinho, aquele, eu sempre lembro de você... A porta do vento. A porta do vento, que é aqui, não pode deixar aqui desprotegido. Exatamente. Pode vir um vento, que é o que, enfim, também tem um porquê. Isso é muito legal. Agora, até pra gente começar, antes da gente passar as nossas receitinhas, tem muita receita bacana, pra dar aquela energizada, aquela revigorada e começar o ano, ó, levanta a poeira, dá volta por cima. Sim. Tem alguma coisa que você acredita, que você faça no início do ano, que tem aí a ver com essa, todo esse estudo seu e conhecimento da medicina oriental, que pode melhorar o astral do ano e essas vibrações, enfim, e nos colocar de uma maneira mais positiva pra começar? Tem. A gente, quando a gente fala de medicina tradicional chinesa, medicina oriental, fica muito parecido que é uma coisa esotérica, né? Não que não tenha o seu valor, mas a medicina oriental, hoje, já se sabe que ela tem uma base científica muito grande. Uma coisa que a gente, que eu sempre gosto de fazer nas viradas de ano, que eu acho que sempre dá uma energizada, como os últimos anos eu acabei não conseguindo ir pra praia, vou pro interior, então a gente, eu faço um banho com sal grosso, sempre do pescoço pra baixo. Então, você toma o seu banho normal, no dia 31, né, enfim, uma canequinha com sal grosso e água, e aí o último enxágue, você pega aquela água salgada e joga. E joga. Pra quê? Pra equalizar a energia. O que que acontece? A gente tem que entender que energia, existe energia positiva e existe energia negativa. A pilha, não tem? Polo positivo e polo negativo? Então, é a mesma coisa. O que que acontece? Que nenhum corpo, nenhuma massa, ela é 100% positiva ou 100% negativa. Entendi. Só que quando você tem um desequilíbrio entre essas energias, é que vem... Vem o problema. O problema, no caso do nosso corpo, as doenças. Entendi. Então, a hora que... E o sal? E o sal grosso, ele ajuda a equalizar essa energia. Então, o que tá de excesso negativo, vai embora. E depois, ser claro, passa... Passa uma aguinha de novo pra... Só pra tirar o excesso do sal. Dá pra fazer esse mês, então? Dá. Inclusive, agora, eu não sei exatamente o dia depois que eu te passo, a gente vai ter, agora em fevereiro, a virada do ano novo chinês. Ah, é? Que a gente entra no ano do cão de terra. E aí, você também pode fazer nessa virada. No final, você conta o que que faz o cão. Ah, o cão... O cão vai ser o ano do cão. Ah, vamos aguardar esse ano do cão. Mas vamos começar com a primeira, então? Vamos. Esse óleo essencial de alecrim. Bom, o alecrim estava presente na culinária hoje, quase todos os dias está por aqui. E você vai precisar de uma vasilha com água, quatro gotinhas de óleo essencial de alecrim. É isso. É isso, vamos fazer? Ponto. Tá aqui? É isso aqui. Gente, isso aqui tem um valor sentimental, que foi a bacia de batismo da minha pequenininha sobrinha loira lá. Não, você já tá gigante, linda. Ela está deus, né, por sinal. Modelo ela. Depois a gente... Vem fazer pauta com esse cabelo, com esse rosto. Vamos fazer ela pra vir fazer maquiagem com a gente. Trago, pode deixar. Isso aqui... Tá quente. Tá quente. O que a gente faz? O alecrim, que é essa planta linda, ela tem um poder de trabalhar concentração, memória, raciocínio, a parte cognitiva, sabe? De você lé com cré. Tá. Então, você pode fazer o chá e ela também tem uma propriedade muito legal pra fazer um equilíbrio do emocional. Então, se você tá muito exacerbado, ela dá uma diminuída e se você tá muito down, ela dá uma levantada. Agora, pra gente, geralmente agora o pessoal que tá fazendo, ainda prestando vestibular, ou se não vai começar a faculdade, enfim. Ou um dia que você tá precisando se concentrar, estudar, uma inalaçãozinha com óleo essencial de alecrim. Olha que delícia. Você pega uma baciazinha com água quente, então a gente joga água aqui. Tá. Tá? Você deixa próximo da onde você vai estar. E aí, a gente usa o óleo essencial. Você compra esse óleo já prontinho, em casa de produtos naturais. E aí, a gente vai colocar as gotinhas. Algumas gotinhas. Com o vapor da água, o cheirinho vai subir. E é aquele lance da alegria, né? O alecrim desperta uma alegria. Exatamente. Então, assim, o que você vai poder trabalhar? Raciocínio, memória, a lógica. Então, eu vou estudar, vou ter uma prova, vou ter vestibular, vou ter, sei lá, uma entrevista de emprego. Eu preciso me preparar. E eu tô meio down, tô meio caído, tô meio inseguro, talvez. Faz uma inalação. Se você não curte muito chá, coloca uma vasilhinha. Aqui é uma vasilha grande, mas pode ser uma vasilha menor, com água quente. Então, pode ser até uma água fervendo, mas água não muito quente. E aí, aquele, a hora que você joga o óleo, você já vê que o cheirinho sobe. Entendi. Você inalando esse cheirinho, você já vai estar estimulando todas essas funções no teu organismo. Acho que bom. Mas dá pra, assim, conservar de alguma forma ou não? Toda vez que você quiser, você tem que preparar. Toda vez que você quiser, você tem que preparar. Dura uns minutinhos só. É, esfriou a água, joga fora, põe uma nova água quente e coloca. Como são só quatro gotinhas de óleo, dá pra bastante tempo um vidrinho. Um vidrinho, né? É, porque a gente, ó, pra quantidade de água é uma vasilhinha, então, com água que esteja quentinha. E as quatro gotinhas. Agora, também tem a possibilidade de você fazer o chá, se você quiser. Que também vai sair o cheirinho, mas não tanto quanto o óleo essencial, porque ele é concentrado. Então, em óleo, você acredita que o de alecrim é um que vale a pena todo mundo ter. Eu acho. Acho que, como a gente utiliza essa parte de cérebro, de cognição, então é importante você ter em casa. Tá aí. Então, o alecrim, gente, esquece do alecrim. Já faz uma latinha e põe o alecrim, que tem que ter o alecrim em casa. Aí, nós vamos pra uma bebida revigorante de capim-limão. Nossa, que coisa boa. Sumo de uma laranja, capim-limão picadinha e folhas de capim-limão também picadinhas. Vamos lá, então explica pra gente o capim-limão e a diferença. Então, todo mundo vai falar assim, capim-limão revigorante. É, revigorante. Que história é essa? Eu conheço o capim-limão pra relaxar. É. Na verdade, o capim-limão, ele tem sim uma propriedade calmante, mas ele também estimula o organismo. Se você dorme melhor, então aí vamos fazer um comparativo. Então, se eu tenho um sono mais reparador, quando eu acordar, eu vou estar mais, revigorante. Revigorante. É, ah, entendi. A gente cuida da calma para que o futuro seja do pique. Mas ele também tem propriedades que estimulam o metabolismo. Então, você acaba até conseguindo, de repente, emagrecer, porque você agiliza o metabolismo. O metabolismo vai começar a queimar gordura, então, óbvio que não é só o capim-limão. Você tem que ter todo um componente. Claro, claro. Mas o capim-limão, ele tem propriedades que ajudam a acalmar, então, tem uma melhora do sono, você vai se sentir mais calmo. Porém, você vai se sentir mais revigorado, porque se você teve... Quem não dorme bem uma noite, como que acorda no dia seguinte? No dia seguinte não rola, né? Né? Então, é um suco, na verdade, se você está usando a laranja, por quê? Porque apenas para ser esse veículo, para ser o sabor? Também, mas a laranja, ela é rica em antioxidantes. Então, ela vai ajudar também a trabalhar o organismo, para ficar bem, saudável. Entendi. E aí, a gente vai ter todas as funções equilibrantes no organismo. Poderia ser limão também? Poderia. Como base? Aí, e combina bem com o capim-limão, tá? Mas o suco de laranja também fica legal. Limão siciliano, nossa, que delícia. Ai, gente. É muito bom, né? Por que é tão bom, né? Que cheiro gostoso que é do limão siciliano. E outra coisa que eu acho muito legal é o cheiro. Eu estava conversando com uma das suas meninas aqui, ela falando, quando eu tinha 4 anos, eu ia para a Serra Negra e eu lembro que eles faziam um chazinho com 4 anos. Como que lembra? Olha isso. Não é? É a memória afetiva e olfativa do negócio. Gente, é super fácil. Pegou uma laranja, espremeu. Espremeu. Não gosto muito de ficar misturando com água. Por quê? Porque você acaba perdendo um pouco as propriedades, tá? Olha lá. Agora, para a gente encontrar as ervas assim, né, da forma natural, não é tão simples? Ou é? Até que é. Hoje a gente tem o CEASA, de terças e sextas-feiras, eles têm a Feira das Flores e Plantas, então eles vendem plantas medicinais. E existem alguns lugares... Se quiser pesquisa na internet. Você acha. Tem várias... Até casa de produtos naturais. Sabe o que é? Essa onda orgânica agora também, tá ajudando muito a ter muitos pequenos produtores. Então, que estão começando a fornecer isso pra gente. Legal. Gente, ó, espremeu uma laranja. Colocou. Capim e limão jogadinho por cima aqui, ó. Virou um brinque até, né? Se você quiser, você pode pôr um gelinho. E vai ser feliz. E vai ser feliz. Ai, o cheiro é muito bom. Gente, eu sou uma pessoa ligadona, assim, em aromas, né? Nossa, fica super. E você viu que o sabor, ele sai rápido na... E dá pra fazer chá também? Dá pra fazer chá também. Da mesma forma, fazendo a... A infusão. A infusão. Isso, dá pra fazer chá também. Uma delícia, hein? E se colocar um gelinho, você já pensou que delícia que fica? Nossa. Hum, com limãozinho que não é claro. E o cheiro e a essência dela sai rápida. A hora que você tá... E eu gosto disso, viu? Ó, na mão. Isso, assim, grosseiramente. Grosseiramente, joguei e... E tá pronto. Manda em perguntinhas, hein? Arroba Você Bonita TV. De repente, você já ouviu. Ai, será que isso dá certo? A gente te conta. Vamos pro pó power de Guaraná, que é termogênico e estimulante. Ai meu Deus, é pra botar todo mundo pilhadão. Olha lá. Um copo de água, uma colher de café de Guaraná em pó. Isso. É tudo isso. E aí, ele é o quê? Pra você, tipo, pular da cama, né? É. Tô com preguiça hoje, não. Tem preguiça aqui, não. Uma colher. Tan, 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 tan. Água. Mistura. Mistura. É bom, né? Ou é mais ou menos? Ele tem um gostinho de terrinha. Adoro, Fabi, porque ela é super sincera. Ah, não vou falar que é super delicioso. Mas eu vou experimentar, porque eu não sou fresca. Um suco de laranja com cidreira, com capim santo. Você sabe da história que eu já comi umas coisinhas no Mulheres, uma certa vez, umas coisinhas estranhas, né? Né? Depois você me conta, então. Insetos. Ai, não. Obrigada, gente. Como que eu não vou experimentar isso aqui? Isso aqui é fichinha. Vamos combinar. Não tenho nada de frescura até nessa parte. É que tem coisa esquisita, né? Mas, vambora. Tá na chuva pra se molhar. É. O final vem um... Viu? Como a gente tem que ser sincera. Meio, meio, né, da, 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 assim, do solo. Você se sente totalmente na mãe terra, né? Mas o que a gente faz? É... Ai, Cláudio. Para de tomar que você já é elétrica. Vamos, então, falar quantidades, o quanto a pessoa pode consumir, que é uma dose segura no dia. Um copo pela manhã. E se a gente pode bater com alguma outra coisa, então, pra mudar esse sabor? Pode. Pode bater com sucos. É legal. De a sua preferência. Não tem problema. É que aqui eu quis mostrar no In Natura, pra vocês verem. O que que acontece? O Guaraná, ele tem cafeína, que é um estimulante, certo? Só que assim, imagina. Na proporção de massa seca, a gente encontra 8% de cafeína do Guaraná. Tá. Quanto no café, você só tem 2,5%. Nossa. Na erva mate, você só tem 1%. Então, tem muito mais. Então, pra quem precisa de um energético, pra quem precisa de vigor, precisa ficar acordado, ele ajuda a rejuvenescer a pele, ele ajuda a trabalhar a parte afrodisíaca, então, pra um estimulante sexual. Guaraná é super bom. Antes do treino, também pode dar uma ajuda, porque é meio termogênico. Termogênico. A única coisa que a gente pede é o seguinte, se a pessoa já tem problemas para dormir, então, não tome todos os dias. E vai dar uma pilhada. E sempre pela manhã, porque se tomar depois do almoço, aí que não vai dormir mesmo. Aí o negócio acelera. Mas é muito bom. Então, gente, presta atenção nessa dica. E a diretora me proibiu. Porque imagina, né? A pessoa... Não, eu vou tirar esse pó, tá, Glaucia? Ela vai esconder, Glaucia, porque eu sou pilhada. Ela agradeceu. Eu sou pilhada, mas, gente, por mim, eu fico pilhada. Adoro. Sou muito maluco. Quem sabe que me conhece. Vamos, então, pra perguntinha do público, porque o próximo é o suco energético, também de ficar pensando. Delicioso. Olha lá. Tata, um beijão pra você. Quantas vezes por semana seria ideal tomar banho com óleo de alecrim? A gente vai falar desse óleo. E aí, eu até pensei. A gente comentou do óleo essencial. E é esse que a gente pode apenas inalar, né? Sim. Mas existem óleos que a gente pode usar diretamente na pele. Então, tem algumas lojas, alguns fabricantes, essa palavra que eu queria usar, que eles fazem óleos específicos pra você passar na pele. Que são hidratantes, que vão ajudar também pelo aroma. Então, assim, eu acho melhor você procurar por esses produtos específicos do que pelo óleo essencial, porque ele é muito forte. Mas a pessoa pode, então, tomar banho com óleo essencial, do que a gente mostrou? Não recomendo. Não é recomendado. Então, gente, até a gente deixa... Vamos deixar a perguntinha, Glaucia, que a gente tinha colocado na tela. Ela pergunta quantas vezes, né? Quantas vezes por semana seria legal tomar banho? Nenhuma. Com esse óleo essencial, não. Tá? Porque às vezes a pessoa pode ser sensível, a pele é sensível, a gente não sabe, pode dar algum tipo de alergia. Então, vamos evitar. Perfeito. Tá aí. Vamos, então, pra nossa brincadeira. Tá aqui, ó. Suco energético de capim santo. Ai, deve ficar bom isso. Fica. Na tela, a nossa receitinha das quantidades. Vamos lá. Uma xícara de chá de capim santo. Um kiwi descascado. Ai, que delícia. 100 ml de água de coco e uma colher de sopa de mel. Então, vamos. Nossa senhora. Aí, você foi bem. Isso é uma alternativa, tá? Quem, às vezes, tem gente que não gosta de laranja, tem gente que, às vezes, tá precisando de um soco um pouco mais forte, porque aqui a gente tem o kiwi, que tem mais vitamina C do que a laranja ainda. É, então, eu ia te perguntar por que você escolheu o kiwi. Porque ele tem mais vitamina, então ele vai dar mais benefícios ainda. O mel, que também é energético, tá? Então, esse melzinho aqui, ele é maravilhoso. Olha lá, que delícia. O mel também tem isso, né? Uma vez a gente fez uma pauta de mel. Ave Maria, como tem mel? Como tem tipo de mel? Como tem propriedade de mel? Um monte. Nossa, que fantástico. Então, sim, você tem um monte de propriedades. E aí, aqui o... Tá. Da sua hortinha. Da minha hortinha. Ai, que delícia. Ai, como eu queria ter uma horta. Gente, morro de vontade. Mas eu não dei conta de cuidar, eu tentei ter pouca coisa... Ah, isso que eu ia te falar. Mas até em apartamento a gente consegue. Então, se Deus quiser, esse ano, esse ano eu vou ter minha horta. Vamos lá. Sabe o sol, Zaldinho. Olha lá, bate tudo. Então, bate a erva mesmo, assim. Bate a erva. E agora o sol. Cresquinha. Dá uma coadinha. Como que nós estamos aqui com o tempo um pouco limitado? Então, nós vamos para o... É, eu vou tomar um golinho. Ai lá, que delícia. Esse negócio vai ficar bom demais. Fora o cheiro, né? Nossa! Por favor. Eu não sabia que a gente podia bater ela assim e ingerir assim. Claro, ficou um pouco, mas de problema nenhum. Não tem problema nenhum. Obviamente, você tem que saber onde está plantada a plantinha, né? Para ver se não vem animal fazer xixi e tudo mais. Isso aqui é demais. Boa. É. Importante. Também não adianta sair comprando em qualquer lugar e eu não sei onde foi plantado e se teve acesso de bichinhos aí. Perguntinha do público. Nossa, que delícia. Amei. Disparado. Esse aqui é sensacional. Rô, obrigada. Um beijo para você. O que fazer para equilibrar e revigorar o ambiente? Hum, essa pergunta é interessante. A gente começa o ano meio assim, ai meu Deus, o que eu posso mudar aqui em casa? Como é que dá mais energia? Tem aqueles negócios de Feng Shui e tal. Mas e aí? Olha, uma coisa legal que a gente faz é... Primeiro, faxina. Primeira coisa. Então, nessa faça tem gasquinha. Agora eu vou limpar da minha casa. Primeira coisa, gente, faxina, né? O oriental, ele fala o seguinte, que para você colocar coisas novas, você precisa tirar as coisas velhas, porque as coisas velhas acabam ocupando um lugar que o novo poderia estar ocupando. Entendi. Então, a primeira coisa é limpeza, né? É fazer uma faxina legal e tal. Em relação às ervas, o que você pode trabalhar, por exemplo, o capim-limão é uma boa, porque ele tem esse cheiro cítrico, ele ajuda. Então, você pode fazer, por exemplo, um chazinho e deixar perfumando o ambiente. Você pode fazer um chá de alecrim também, porque o alecrim também tem essa propriedade de fazer uma limpeza, uma depuração. A gente pode colocar, de repente, que é vendido, né? Aqueles, ai, esqueci o nome agora, aromatizadores mesmo de ambiente. Sim, sim. E uma outra coisa que eu acho que também é muito legal e que, olha, funciona super. Atrás da porta de entrada, porque por onde a gente passa para entrar, onde todo mundo entra na sua casa, você está trazendo a energia que você pegou da rua, tá? De novo, gente, não tem nada de esoterismo. Isso tudo... Estudo físico. Física, né? Um potinho com sal grosso e uma cabeça de alho. Tá, atrás da porta. Atrás da porta. Tudo que for energeticamente em excesso de energia negativa, fica retido ali. Não entra na casa, mas assim, tem que ser do lado de dentro. Isso, do lado de dentro. Escondidinho ali no cantinho. Escondidinho. É uma ideia. Muito boa. Faço todos os anos. Faz hoje, hein? Começa hoje. Vamos para o último. Quem quiser... Não, quem quiser, não. Nós temos que escolher um. Vamos fazer o estimulante, né, Glaucia? É, o estimulante. Na tela. Esse aqui é top, hein? O chá verde. Um litro de água. E um punhado de chá verde. Claro que o chá verde estaria aqui na nossa lista dos estimulantes tops. Ensina a fazer um verdadeiro... Ai, que lindo. Eu ganhei das minhas... Gente, não precisa fazer esse comentário. Ganhei das minhas meninas o meu aniversário. Minha equipe maravilhosa, um desse. Você ganhou. Azul. Ai, tá apaixonada. Ensina a fazer um chá de verdade. Deixa eu te ensinar. Um verde de verdade, gente. Esse aqui é o verdadeiro chá verde. Vou te ensinar. Vamos lá. Bom... Ai, vem com isso. Se for fazer por uma quantidade grande, porque o chá verde é extremamente estimulante. A gente também tem cafeína, ele também é termogênico, então ele acelera o metabolismo. E a gente também recomenda só tomar duas vezes ao dia, no máximo, de manhã e depois do almoço. Pode perceber que os orientais, principalmente os japoneses, sempre tomam uma xícara de chá verde quente após as refeições. É verdade. Tá? Então, a gente, na premissa da fitoterapia, um litro de água, um punhado da erva do paciente, é o que cabe na mão do paciente. Aqui a gente vai fazer uma porção menor, então a gente agora tem esses medidores. Então a gente vem aqui, pega uma medidinha, fechei. Colocou. Esta água já está quente. Ai, que bonitinho. E eu vou colocar aqui. Agora, o ideal seria deixar um pouquinho, tá? Pra água, ela ir tirando, dando um susto na erva, na verdade, e tirando as propriedades medicinais dela. Mas se você tomar agora, você já vai perceber que você já vai sentir um gostinho da erva aqui. Puxa, que delícia. E não adoça, né? Não, eu adoro. Esse é o problema. Enquanto você vai terminando, eu vou passar seu contato, porque minha diretora... Não, porque nós vamos dançar muito. Você gosta de dançar? Adoro. Minha, nós vamos dançar muito agora, nós vamos relembrar umas músicas que vocês vão amar. Quem quiser saber mais do seu trabalho, Clínica Day Off, vai lá no Facebook, no Instagram, coloca Clínica Day Off, tudo junto. Telefone 5543-6940, 5543-6940. E vá ser feliz junto comigo, que eu tenho que experimentar isso. Gente, é muito fofo isso aqui, gente. É, ele tem aquele gostinho amarguinho. Mas faz bem, né? Faz. Tampa o nariz, fecha o olho e vai. Energético, Glaucia. Hum, eu não posso tomar muito também, hein, diretora? Menina, você é demais. E olha, aproveitem todas essas dicas, porque a gente dá um... Sabe assim? Começa o ano começando, assim que é bom. Obrigada, viu? Adoro você. Seu trabalho, volta sempre. Obrigada. Obrigada, mais.